Nós recebemos um vídeo de uma câmera de segurança que mostra o momento em que um motorista atropela uma criança. Veja as imagens. E se você acha que ele parou, obviamente que não, né? Olha ali, ó. Vocês acham que ele não viu que atropelou? Existe essa possibilidade? Deixa eu conversar com o Leonardo Gomes, porque o Leonardo está ao vivo na delegacia de São José dos Pehais. Ô, Léo, é clássico a desculpa. Não parei, porque não vi, não parei, porque tive medo de ser linchado. Boa noite, Léo. Muito boa noite, Paulo. Boa noite a todos. E foi mais ou menos essa justificativa desse motorista com mais de 60 anos de idade ao prestar depoimento aqui na delegacia de São José dos Pehais. Ele não ficou em silêncio, não. Ele falou, tentou se justificar o porquê dessa alta velocidade aparente, porque nem eu, nem você, Paulo, nem quem está assistindo a gente é perito. Não consegue colocar no papel e assinar, estava em alta velocidade. Mas pela imagem, é muito clara essa imagem, de que o carro, inclusive, ele não para ali nessa lombada. É quase a lombada vira uma rampa, tanto que ganha ainda mais velocidade e acaba atingindo essa criança que estava num triciclo. Apesar do impacto, você que está se perguntando como é que está o estado de saúde dessa criança. Está internada, 5 anos de idade, mas tem ferimentos leves. Não tem risco de morte ou de ter qualquer tipo de complicação. Mas o susto foi grande para a família, que quer a responsabilização desse motorista, que esteve há pouco aqui na delegacia de São José dos Pehais. Nós acompanhamos a saída dele, depois dele falar por alguns minutos com o delegado Machado. E a gente acompanha agora o que ele disse, pelo menos à imprensa, e depois o que ele disse ao delegado responsável pelo caso. Você não viu a criança? Você não viu a criança? Por favor, gente. Dá licença. O que o senhor tem para dizer para a família agora? O senhor não vai querer falar nada? Vou pedir perdão, desculpa. O senhor se arrepende? Com certeza. Meu pai é inocente, todo mundo no meu bairro conhece o meu pai. Ele não estava dirigindo? Sabe da índole do meu pai. Então eu espero que vocês tenham um pouco de responsabilidade, porque a mesma criança, a minha irmã tem uma criança daquela idade. Mas a criança foi irresponsável? Não, não foi irresponsável, mas o irresponsável foi o pai da criança deixar a criança no meio da rua. E a velocidade que o teu pai estava? E ficou por isso mesmo. Daí nós fomos ouvir o delegado responsável por essa investigação, que deu mais detalhes daquilo que o motorista não teve coragem de falar de cara limpa para a imprensa. Quais são os argumentos dele? E vão no sentido, Paulo, de que teria tido uma espécie de problema mecânico no carro. Por isso que o acidente teria acontecido, segundo o motorista. O motorista falou que estava vindo da residência dele, iria buscar a sua esposa. E nesse trajeto, ele deve ter errado, falou que deveria ter errado os pedais, apertado o pedal da embreagem em vez do pedal do freio. E acabou não reduzindo a velocidade, atingindo aquela criança. A gente percebe nitidamente no vídeo que foi anexado nos autos, que não existe redução de velocidade. Ele vai com toda a velocidade, velocidade normal que ele estava de trajeto, passa por cima do quebra mole e atinge em cheio esse menor de idade, que graças a Deus está bem, está no hospital em observação, mas não tem lesões graves. Nós agora vamos ainda periciar o veículo desse senhor. Ele vai apresentar amanhã de manhã para que a perícia possa analisar os danos causados, o sistema de frenagem está em ordem, se tem algum reparo para fazer no veículo. Vamos analisar em que posição o veículo bateu nas costas da criança. Devem ter alguma marca ali ou com vestígio. Vamos também periciar o velocípede que a criança usava nesse momento. Para aí sim, depois dessas perícias e ouvidas as testemunhas, anexadas os vídeos aí do que aconteceu, a gente relatar um inquérito e caminhar para o juízo. Nós temos imagens, inclusive também, Paulo, além da câmera de segurança que flagrou essa batida, imagens do triciclo, desse brinquedo que a criança estava passando ali, atravessando a rua, que ficou bastante danificado. Dá para a gente ter uma ideia, além da imagem da câmera de segurança, como é que ficou esse veículo e, por muita sorte, essa criança não ficou mais ferida. O delegado trouxe mais detalhes do que esse motorista teria alegado por trás. Quais seriam as circunstâncias desse acidente? Quando bebida alcoólica, ele chegou a ser questionado a respeito? Sim, nós questionamos a ele a respeito da utilização de bebida alcoólica. Ele nos relatou que não teria ingerido bebida alcoólica durante aquele dia, que estava na sua residência trabalhando, que foi buscar a sua esposa no hospital. Isso foi o que ele nos relatou. A gente está ainda levantando se isso é verdade ou não. Vamos juntar outras imagens das mediações do local do fato, verificar se ele realmente estava em casa, como ele falou, e fechar essa investigação, que está sim indiciando esse senhor pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, evadir-se do local de acidente e omissão de socorro. Uma, portanto, dessas qualificadoras, um dos pontos onde ele vai ser agora responsabilizado por esse inquérito policial é ele ter abandonado o local e não ter prestado socorro. O delegado falou para a gente quais foram os argumentos do motorista nesse sentido. Ele relatou que passou e foi embora, ficou muito nervoso com a situação e não quis parar para prestar socorro. Não relatou o motivo específico dele ter fugido do local. Todas as pessoas que estavam ali, inclusive, apontaram a residência dele, a residência foi registrada no boletim de ocorrência. Os policiais, no dia do fato, foram até a residência desse senhor. Ele não estava lá, o veículo dele também não estava. Tudo foi levantado no dia. A gente percebeu que ele se evadiu realmente do local dos fatos. Ele foi a única pessoa ouvida no inquérito até o momento? Outras pessoas já foram ouvidas? Quem deve ser ouvido? Sim, nós vamos ouvir algumas testemunhas. Já foi ouvida que o pai desse menor de idade, que relatou, ele estava, a pessoa que aparece no vídeo com a criança, ele nos relatou que naquele momento ali estava muito preocupado com o veículo que estava manobrando logo à sua frente e, por isso, não percebeu o veículo que se aproximava pela sua direita. Quando ele foi olhar para frente, o veículo já tinha passado e atropelado o seu filho. Foi isso que ele nos relatou. Investigação bastante avançada aqui em São José dos Pinhais. Portanto, Paulo, que caminha agora para essa perícia, que deve ser muito importante amanhã, é pela manhã no veículo para identificar se tinha realmente alguma falha mecânica, algo que pudesse ter contribuído para esse acidente ou não. E, além disso, nós temos aí o perfil, pelo menos as primeiras informações. Motorista com mais de 60 anos de idade, sem passagens pela polícia e aposentado. Obrigado. Pessoal, coloca para mim de novo. Eu quero ouvir o momento em que este motorista fala quando ele está saindo da delegacia, que me chamou muito a atenção o que disse a filha dele. Primeiro, vamos rever o que é dito. O senhor não falou com a criança lá? O senhor não viu a criança? Por favor, gente. Dá licença. O senhor já falou com a família? O que o senhor tem para dizer para a família agora? O senhor não vai querer falar nada? Vou pedir perdão, desculpa. O senhor se arrepende? Com certeza. Meu pai é inocente. Todo mundo no meu bairro conhece o meu pai. Ele não estava dirigindo? Sabe da índole do meu pai. Então, eu espero que vocês tenham um pouco de responsabilidade, porque a mesma criança, a minha irmã tem uma criança daquela idade. Mas a criança foi irresponsável? Não, não foi irresponsável. Mas a irresponsável foi o pai da criança deixar a criança no meio da rua. E a velocidade que o seu pai estava? Então, vocês viram ali, a moça, ela diz o seguinte, que nós temos que ter responsabilidade. A pergunta que eu faço é inversa. Um motorista que se envolve num acidente com uma criança, não tem que ter responsabilidade? Pode sair do local do acidente? Se fosse o neto dele que tivesse acontecido isto, esta senhora iria tentar impedir uma reportagem para dizer, olha, tem que ter responsabilidade, paciência se o motorista fugiu, em nenhum momento nós dissemos que ele foi culpado pelo acidente. Coloca as imagens, eu já vou seguir. Em nenhum momento nós dissemos que ele foi o culpado pelo acidente. Olha as imagens, a criança realmente vai para o meio da pista. Olha ali, ó. E aí corta a frente do veículo. Isto não quer dizer que o motorista tinha autorização legal para sumir do local. No mínimo, omissão de socorro houve. Então calma você aí, hein? Calma aí, porque o seu pai pediu desculpa. Menos, menos, moça.